Aleluia! Senhor, obrigado por esse dia. Dia onde nós estamos clamando agora. Clamando agora por esse processamento. Nós entendemos o Espírito de Deus. O mover, a sabedoria, o entendimento, o conselho, o conhecimento, a fortaleza, o temor. Nós queremos viver essa dimensão do teu Espírito. Nós queremos conhecer a nossa própria mente. Os nossos lobos frontal, ocipital, o parietal, o temporal, o tronco, o cervical, o cerebelo. Todas as partes do nosso hipotálamo, todas as partes do nosso cérebro. Se relacionando com o teu Espírito. Se relacionando com cada ambiente onde o Senhor nos coloca. Para um mover, para uma palavra, para uma interferência. E seja agora esta oração, a oração de um mover. Quem está paralisado. Quem não consegue tomar decisões. Quem não consegue enxergar as situações. Quem não consegue receber o conselho. Quem não consegue decidir num tempo. Quem não consegue ter entendimento. Move agora, Espírito de Deus. Move agora e dá essa experiência. Nos arranque de religiões dogmáticas. Nos coloque no mover do teu Espírito. Porque é para isso que existe o teu Espírito. Estamos iniciando esse mês de junho. O mês da unção de Cristo em nós. Cristo, Yeshua, Ramashiach, Filho do Deus vivo. Entre em nosso coração. Entre em nosso Espírito. Entre em nossa mente. Entre em nosso corpo. Nos faz morada tua. Nos faz um viver. Nos faz autênticos. Nos faz verdadeiros. Nos faz transformados e transformadores. Guarda agora a cada coração. Para que em cada ambiente haja uma palavra. Para que em cada parte do nosso cérebro haja uma conexão. E para que o teu Espírito nunca deixe de mover. Nos dá mesmo essa vitória. Nos dá mesmo essa unção. Nos faça hoje. Na primícia desse mês. No meio do início. Desse ano de 2021. Nós queremos consagrar ao Senhor. A unção que recebemos. A unção que devolvemos. Bexeme, Yeshua, Ramashiach. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Aí está então.